Olá, eu me chamo Fernando Queiroz, sou gestor acadêmico do Polo EAD de Flores. Hoje começaremos mais um vídeo explicativo para vocês, nossos alunos do Polo de Flores. Hoje nós iremos mostrar como acessar as notas da prova regimental de vocês. Ok? Então mais uma vez eu vou sair aqui da nossa tela, vamos lá para o nosso navegador. Aí do mesmo jeito a gente vai dar um clique em sou aluno, não esqueçam do site www.cruzeirodosulvirtual.com.br Clique em sou aluno, aí vocês vão dar uma arrastadinha na tela um pouco mais para baixo. Aqui em área do aluno vocês vão dar um clique em acesse agora. Aí aqui vocês vão entrar o seu RGM, a sua senha, eu vou pegar um RGM, uma senha de um aluno nosso. Aí eu vou dar um clique em área do aluno, ok? Elas vão estar lá na área do aluno de vocês. Aí vamos fechar essa janelinha aqui, vamos dar um clique em vida acadêmica, ok? Quando vocês derem um clique em vida acadêmica, vocês vão procurar lá embaixo, minhas notas, detalhado. Obviamente, como as notas ainda não foram publicadas, desse aluno aqui também ainda não foram publicadas, ok? Não esqueçam que elas estarão publicadas a partir de hoje, e aí vocês aguardam até o domingo, que fatalmente até lá estarão publicadas. Caso não esteja publicada, não esqueçam, dia 7 do 6 é o dia para nós solicitarmos que elas sejam todas publicadas. Aí vocês terão que me avisar no privado de vocês, para que a gente faça o processo de solicitação da postagem das notas de vocês. Aqui, com certeza, estarão publicadas as notas, ok? Aqui estarão somadas a prova regimental, mais a avaliação sistemática de cada uma das disciplinas de vocês. Mais uma vez, ok? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Mais uma vez, segue os nossos contatos. atendimento presencial de 8 a meio-dia, de 14 às 18, de segunda à sexta, de 8 a meio-dia nos sábados. Nós ainda estamos de home office no sábado. Nosso WhatsApp do Polo é 982010306. Nosso atendimento telefônico é de segunda a sexta, no horário comercial, aos sábados, de 8 a meio-dia. Não esquecendo dos nossos telefones convencionais. Aqui, mais uma vez, os nossos e-mails, caso vocês queiram nos passar, e-mail corporativo, e-mail individual também. Aqui, nunca esquecendo de pedir a vocês que sempre nos deem um like lá nas nossas redes sociais, sempre curtam as nossas páginas lá. Isso é muito bom para nós. Está aí os endereços das nossas redes sociais, tanto da CSH Informática, quanto do nosso, do Polo da Cruzeira do Sul Virtual, Polo de Flores. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.